Eu deixo me dar disposição Pra mergulhar do mal da oração Mais de uma vez Cair Eu quero ser levado Eu vou atirar o seu favor Ouvir Tua palavra E entender Hoje o tempo é a santidão Porque quer de mim Eu não vim aqui Tente mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir melhor Eu não vim aqui Tente mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir melhor Renovo O que eu quero é novo Renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo O que eu quero é novo Pra ter o brilho do rosto De novo De novo De novo De novo De novo De novo Eu não vim aqui Tente mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir melhor Eu não vim aqui Eu não vim aqui Tente mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir melhor Renovo Renovo O que eu quero é novo Pra te sentir de novo De novo Renovo O que eu quero é novo Pra ter o brilho do rosto De novo O que eu quero é novo O que eu quero é novo O que eu quero é novo Que toca-me Toca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem ti E toca-me, toca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem ti E toca-me, Senhor, toca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem ti E toca-me, Senhor, toca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Tem renovo na casa, tem E tem renovo na casa, tem O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo O que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto De novo De novo Obrigada Obrigada